Ser rico é o maior desejo da humanidade, mas poucas pessoas conseguem a abundância financeira. Se você não é aquela pessoa que nasceu em berço de ouro, ou seja, precisa trabalhar, precisa se esforçar para ter muito dinheiro, você necessariamente terá que exterminar de uma vez por todas alguns hábitos que não contribuem para que você se torne uma pessoa rica. Pelo contrário, são hábitos que só te levam para o caminho oposto, só te levam para a pobreza. Bom, mas antes de eu começar esse vídeo, já deixa aqui o seu like e também se inscreve no nosso canal, porque tem muito conteúdo de gestão. Poxa, mas se existe um caminho para ser rico, por que a maioria das pessoas não conseguem sua independência financeira? O motivo é que a maioria das pessoas não estão dispostas a abrirem mão de algumas coisas. Se sacrificarem no presente para serem ricas no futuro. Para você ser rico no futuro, terá que ser um exterminador no presente, eliminando de uma vez por todas seis hábitos que te impedem de ser uma pessoa rica. Primeiro hábito do vitimismo. Quando uma pessoa tem algum sucesso, faz alguma coisa positiva na sua vida, ela enche o peito para dizer que ela foi 100% responsável por aquele resultado. Se autopromover com resultados positivos é fácil. Todo mundo quer. Porém, quando os resultados são negativos, a responsabilidade nunca é da pessoa. Ela começa a apontar culpados. Ela se torna vítima do seu próprio fracasso. Então, extermine de uma vez por todas o hábito do vitimismo. Reconheça o seu erro. Saiba que você tem hábitos que estão te distanciando da riqueza. Fazendo isso, você estará pronto para exterminar os próximos cinco hábitos e se aproximar mais rápido da tão sonhada independência financeira. Segundo hábito do conforto imediatista. Para se tornar uma pessoa rica, você precisa abrir mão do conforto do presente para viver confortavelmente no futuro. Ninguém consegue ser rico se não economizar uma boa parte do que ganha. O seu padrão de vida não pode ser igual à sua renda atual. Por exemplo, se você ganha 10 mil por mês e seu padrão de vida consome esses 10 mil, chega no final do mês você é uma pessoa pobre. Você não conseguiu acumular nenhuma riqueza. Bem diferente de uma pessoa que ganha 5 mil e consegue ter um padrão de vida de 3.500. No final do mês, essa pessoa será rica em 1.500. Então, extermine o hábito do conforto imediatista. Poupe 30% do que ganha. Invista esse dinheiro para que você possa viver confortavelmente no futuro. Terceiro hábito. Hábito do comodismo. Grande parte das pessoas preferem viver na sua zona de conforto ao invés de viver na sua zona do desafio. Viver no comodismo é ser medíocre e ser medíocre é ser mediano, é viver na média, viver no senso comum. O problema é que no Brasil a média das pessoas são aquelas que não possuem dinheiro. Fazer as mesmas coisas que a média das pessoas fazem te levará aos mesmos resultados que essas pessoas estão tendo. Ou seja, você não será rico. Então, exterminar o comodismo é fazer coisas que te desafiam, aquilo que poucas pessoas estão dispostas a fazer. É abrir mão de estar no barzinho na sexta-feira à noite. É trabalhar 10, 12, 14 horas por dia e mais se for necessário. Saia da sua zona de conforto, entre na sua zona do desafio e extermine o hábito do comodismo. Quarto hábito. Hábito do perfeccionismo. Melhor o feito do que o perfeito. Essa frase já virou um clichê, mas é a mais pura verdade. Pessoas que buscam perfeccionismo não conseguem executar, não conseguem agir, ficam no campo do planejamento eterno, das eternas ideias mirabolantes e nunca partem para a ação. Para você ser rico, você precisa gerar resultados e ser recompensado por isso. Mas só gera resultado quem age, quem põe a mão na massa, quem executa um plano mesmo que um plano imperfeito. Extermine a perfeição da sua vida. Seja muito mais executor do que sonhador. Quinto hábito. Hábito do queridismo vicioso. Esqueça que você nunca agradará a todos, nunca será querido por todos. Nunca receberá aplausos de todos. Então essa necessidade de ser querido por todos, esse queridismo vicioso, não te leva a lugar absolutamente nenhum. Sempre terão aquelas pessoas que vão falar que foi sorte, que vão dizer que nada, nada que você faça te deixará rico. Sempre terão aquelas pessoas que vão te jogar para baixo. Então simplesmente não dê ouvido para elas. Siga o seu instinto, foque no que precisa ser feito. Se apoie nas pessoas que te apoiam, que seu caminho para a riqueza será muito mais rápido. Hábito da inconsistência. Nem sempre acordamos motivados, mas precisamos sempre acordarmos disciplinados. Todas as pessoas ricas possuem uma premissa básica que é a sua consistência e disciplina. Da mesma forma que não dá para emagrecer sem se exercitar e ter uma alimentação saudável, não dá para ser rico sem consistência. Economizar parte do que ganha e investir precisa ter a mesma consistência, a mesma disciplina que você tem ao escovar os dentes. Você sabe que é necessário e vai lá e faz. Então mesmo que não esteja motivado, esteja sempre disciplinado. Que assim você conseguirá exterminar o hábito da inconsistência. Para você ser rico, muitas pessoas precisam te chamar de louco. Porque louco é aquela pessoa que faz coisas que não são normais. Os normais são os medíocres, o que estão no senso comum. Se frequentemente você escuta pessoas dizerem que você é louco, acredite. Você está próximo de alcançar a sua tão sonhada liberdade financeira. E aí, gostou desse conteúdo? Então começa a seguir a gente aí. Tem muito mais conteúdo de gestão para você poder se aperfeiçoar.